Posso fazer alteração do título da turma após ter enviado para os alunos? Claro que pode! Quando você estiver dentro da sua sala de aula... Vamos abrir uma sala de aula aqui, ó. Pá! Vamos abrir outra sala de aula. Belezinha! Estamos dentro da nossa turma aqui. Quando você abriu aqui, essa aqui é a Juca segundo ano C. Se eu quiser agora fazer alteração dessa, do título, de vez Juca segundo ano C, eu posso? Pode sim! Você vem aqui na engrenagem, só que aí é o contrário, né? Do lado direito. Aí você clica lá na engrenagenzinha. E aí você consegue alterar aqui o nome da turma tranquilamente, tá? Mudou, vai aparecer um botão também no canto direito lá em cima, escrito salvar. Não adianta você mudar aqui o escrito e não salvar, né? Então você tem que vir aqui no botão de salvar aqui em cima, tá? Se você não salvar e só fechar, ele vai continuar. Vai botar descartar, né? E pronto. Tá? Mas tem que salvar. Salvou, ele vai continuar, vai alterar o nome e pronto. Resolvido, tá? Belezinha? Beleza? 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 ovie? Beleza? 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 Obrigado.